Fala galera, aqui eu sou o Lando e vamos começar e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o próximo episódio, a transformação de Boruto Momoshiki está no ar, e é claro que vocês vão ficar por dentro de tudo o que vai acontecer no próximo episódio E não só isso, vocês vão ver a frase enigmática que o Momoshiki Otsutsuki vai deixar Então pra você ficar por dentro de tudo isso, já vai deixando seu like pra dar aquela fortalecida marota aí no comecinho do vídeo E também se você for novo, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de oração e vamos direto ao vídeo Então galera, essa acabou sendo a última cena do episódio 207 de Boruto E depois dela é Cris, o que vai acontecer? Calma que você vai ficar sabendo tudo agora E a gente vê um pouco disso no preview, aonde o Boruto sendo controlado pelo Momoshiki sai correndo e parte para cima de Boruto O Boruto coitado era o valentão, nesse momento ele vai virar um balão gigante voando pelaquela dimensão depois desse golpe do Boruto Depois disso o Boruto vai olhar para sua mão e vai falar assim, nossa eu estou sem chakra, calma aí Ele desce pois ele estava voando e começa a absorver o chakra da Kurama E ele absorve apenas uma pequena fração e diz, isso aqui é o suficiente Vai lembrar que essa não é a primeira vez que o Momoshiki absorve o chakra da Kurama Galera, depois do Boruto chegar apenas uma pequena fração do chakra da Kurama Ele parte para cima do Boruto mais uma vez E dá uma voadora nele, ou seja, o Boruto não tem qualquer tipo de reação Então sim, essa batalha vai ser muito rápida, de poucos ataques e apenas um jutsu Pois o Momoshiki vai começar a refletir e vai começar a lembrar de como ele foi derrotado por um Rasengan Só que ele não lembrava desse nome, então ele começa a se perguntar como era aquele ataque do Boruto E quando ele lembra do Rasengan, só bastou ele lembrar para ele criar um Rasengan gigantesco Um dos maiores que o Boruto já criou Que no caso é o Momoshiki ali Mas enfim, o Borashiki depois disso vai deixar o que? Um buraco gigantesco naquela dimensão E o Boruto, se foi, não existe mais Mas galera, depois dessa finalização, a gente tem uma frase muito interessante Pois o Momoshiki volta a dormir Mas antes do Otsukisuki voltar a dormir, ele diz o seguinte Não, ainda não, meu garoto dos olhos azuis, ainda falta muito Até o dia em que você irá perder tudo Galera, quem lembra dessa frase, que o Boruto iria destruir tudo Os seus olhos azuis no caso Um enigma é deixado pelo Otsukisuki Momoshiki Sim, antes dele ser eliminado pelo Boruto Ele solta essa frase no ouvido do Boruto E eu vou deixar esse trechinho aí para vocês acompanharem E nós vamos ver essa frase mais uma vez dentro da história Essa frase até hoje deixa grandes mistérios A gente não sabe o que o Momoshiki quis dizer com isso Mas a gente deduz que sim Que o Momoshiki planeja destruir tudo que o Boruto mais ama Usando o corpo dele Mas enfim, deixando esse momento, vamos voltar para a batalha Pois o Boruto desmaia E ele estava lá voando Mas o nosso tão querido amigo Mitsuki Acaba salvando o Boruto Usando as suas serpentes Como ele já tinha dito Ele iria proteger o Boruto E foi isso que ele fez Pois se o Boruto caísse daquela altura Talvez não existiria mais Boruto aqui Galera, continuando aqui Depois dessa cena A gente não sabe como eles voltam Porque o mangá não mostra isso Simplesmente já pula e todo mundo está em Konoha Então provavelmente a gente vai ter esse momento Do anime nos mostrando como eles voltaram Que provavelmente foi através do karma do Kawaki Mas galera, uma parte interessante aqui É que tudo isso que eu falei para vocês Vai ser muito rápido mesmo Talvez antes da metade do episódio Tenha acontecido tudo isso E o que vai acontecer no resto Se fosse seguir toda a cronologia do mangá O Kajin Koji já iria começar a sua batalha Contra o Jigen Vocês lembram daquele episódio Que ele estava assistindo a batalha De Sasuke e Naruto vs Jigen E ele percebeu que o Jigen estava fraco E voltou para a base? Então, o Kajin Koji vai até lá Na cronologia do mangá Mas o que acontece, meu querido Shonen Talvez a gente não tenha esse desenvolvimento Pois no episódio 211 Kajin Koji vai lutar contra o Kakashi Ou seja, vamos ter algo novo aí Que não tem no mangá Então ainda hoje eu vou falar sobre essa possível nova saga Onde a gente vai ter essa batalha de Koji vs Kakashi Então se eles pularem esse momento É óbvio que eles vão pular para a cena Depois que a galerinha volta para a Konoha Onde o Naruto está lá no hospital Abrindo seus olhos Sem sabendo de nada que está acontecendo Mas galera, vale ressaltar aqui Que é muito importante Que no anime ainda ninguém sabe Que o Boruto é o receptáculo do Momoshiki Ninguém sabe Pra eles ali, o Sasuke, o Naruto, o Karma Eles não tinham nenhuma informação Mas o Mitsuki vai explicar tudo para o Sasuke Ele vai dizer tudo o que ele viu acontecer com o Boruto A frase do Boruto dizendo que ele era receptáculo Vocês lembram do Boruto dizer Você é receptáculo E o próprio Boruto fica sem entender Então, ninguém sabe Só a gente que está, né, acompanhando o mangá Então é interessante soltar isso Pois pode ter gente que vai ficar Como assim? Vocês não estão entendendo que o Boruto é receptáculo? Eles não sabem ainda Então é importante ressaltar isso Então galera, toda a informação sobre o Karma Vai ser passada pelo Sasuke Através do Mitsuki E daí que a nova preocupação vai surgir Pois agora eles vão tentar achar algum meio Alguma forma De parar o Momoshiki dentro do corpo do Boruto Pois se o Momoshiki chegar a 100% O Boruto não existe Ele é eliminado A sua existência não tem mais Então eles vão tentar impedir isso Até porque Se o Mitsuki voltar A gente sabe quão poderosos são esses seres Então galera, essas são todas as informações Que eu ajuntei aqui para o próximo episódio Para vocês E eu espero que vocês tenham curtido Então se você gostou É muito importante que você deixe o seu like Deixe o gostei Para dar aquela fortalecida marota E também se você for novo Não se esqueça de se inscrever no canal Para você não perder nenhum vídeo Como esse aqui Então galera, muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto